Pessoal, estou fazendo um pudim, deixa eu explicar para vocês que está aqui, o pudim já está batido, eu coloquei uma caixa de creme de leite, uma de leite condensado, três ovos e a medida do leite condensado, deixa eu explicar aqui direitinho, uma dessa aqui de leite, a mesma medida do leite condensado eu botei do leite, bati e botei um pouquinho de limão e vou cozinhar na panela, já queimei o açúcar, coloquei umas gotinhas de limão para tirar o cheiro do ovo, porque diz que é bom, tira mesmo, agora vou despejar aqui, bora ver o fogo já está aceso, eu não tenho papel alumínio, tem não né Jamile, olha aqui dentro do fogão Jamile está aqui lavando a louça que hoje eu não fiz foi nada, pensa, nada, sabe o que é nada, é nada, acho que eu botei muita água aqui nessa coisa, quando ela começar a frever, aí vou ter que tirar um pouco dessa água aqui, aí pessoal, vamos ver se vai dar certo, eu vou colocar essa tampa aqui ó, tampando ela, viu, porque eu não tenho limpa alumínio, ó, tô é louca já, não tenho um papel alumínio, e agora eu coloco essa daqui ó, e deixa o bagaço toar aqui, depois a gente vai olhar, viu, como é que vai estar, ficar de olho para não dar bagunça né pessoal, pessoal, nós vamos ver, vai aí Jamile, pega o pudim, nós vamos dar uma olhadinha, se o pudim vai funcionar, se não funcionar, mas nós vamos mostrar para vocês, tá bom, eita, o pudim foi feito na panela, entrou água, não foi Jamile, bora ver, pega aqui o prato aqui, esse prato aqui, dá uma soltadinha nele filha, dá uma balançadinha, mas ela vai vir, tu não é mulher não, mulher, não, mulher, o quê filha, qualquer um, de baixo, de baixo, esse fundo, não, esse fundo é melhor, sabe por quê, por causa que ele, ou esse aqui Jamile, ó, por causa da calda que vai, nós não tem vasilha para colocar o pudim, essa aqui vai ser melhor, vamos despejar o nosso pudim, minha mãe, bora ver, mãe, se o pudim, se o pudim prestou, bora filha, vira aí para mais ver, não, mãe, sabe que vai virar, não vou virar não, tá com medo de não dar, dando certo, lá na minha patroa eu faço o pudim, eu fiz três, eu fiz três pudim, vou sentada só lá na minha patroa, um beijo dona negra, eu sei que a senhora não me assiste, mas um dia a senhora vai me assistir, eu ainda não falei para a dona negra que eu gravo o vídeo, vira filha, segura o celular aqui para me virar, só assim, só assim, tá com medo, era? eu ia fazer de duas receitas, só que eu malinei no leite condensado e no outro, aí não deu, então pessoal, vou servir minha filhota, vou servir minha filhota, vou servir minha filhota, cadê o? bota na porta, deixa eu tirar o recheiozinho lá do que ficou no forno, deixa eu encoizar que aí tu pega o pedaço, tu pega o despejo aqui em cima do pedaço, pessoal, me ensinaram, colocar limão, ou laranja, ou maracujá, sabe? para tirar esse gosto forte que fica do ovo, eu nem sabia que fica o gosto forte do ovo, minha patroa nunca tinha falado isso, está mostrando direitinho? ó, 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 aí pessoal, que chique, para que tia deram uma foto, não era? não, tu engana, tem aquelas fotos lá, tu bota aqui, engana, pessoal, desculpa aí, viu, falando isso, vai enganar vocês, chama, vai comer teu pudim, ai mãe, faz um pudim para mim, pega aqui a vasilha, despeja aí, ai mãe, faz um pudim para mim, deixa eu descongelar, deixa eu descongelar aqui, tá vendo, pessoal? agora eu vou colocar para mim, viu, um beijo, deixa eu despedir do povo aqui, filha, tá gostoso? tchau, gente, um beijo para vocês, fica todos com Deus e até o próximo vídeo, viu, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, e segue lá a minha amiga que eu falei hoje, viu, é, como é, Ivone, ai, é, vida no campo com Ivone Santos, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo.